Estamos iniciando a videoaula 109, Fusion 360. Nesta videoaula, farei o modelo desta grade de isolamento. Aqui estão as medidas entre as linhas de centro. Eu vou aqui em New Design, Create Sketch, vou selecionar o plano XY, vou fazer um retângulo. Digito D, 2000, 1000, essa altura daqui aqui. 240, e daqui até aqui, 960. Eu vou em raio, Philips, 180. 180, ele faz as medidas, mas, às vezes, quem não tem muita prática, é melhor ir fazendo individual. 180, está aqui. Dá um clique aqui, arraste. Vou fazer só uma linha daqui aqui. Essa minha linha quebrou, eu estico novamente. Daqui aqui, 200. Vou fazer um perfilzinho aqui, que ele tem um tubinho dobrado. Daqui aqui, 250. 150. 18,5. 100. 60 e 80. 60 e 80. 60 e 80. 60 e 80. Eu venho em Create, Retangular Pattern. Seleciono aqui, esse perfil. 2. E entre eles, vou colocar, menos 300. E entre eles, vou colocar, menos, 300. Ok. Já copiei dois aqui, ok? Desse lado, vou fazer uma linha. Essa medida daqui até aqui, 23,5. É que eu estou descontando o raio dos tubos. Daqui aqui, 280. 80 e 80. Vou fazer uma linha aqui também. Colinear. Essa linha, eu quero. Dou um ESC. Colinear, daqui até aqui. Primeiro, eu seleciono esta linha, depois esta. Dimensão. 280. Fiz o perfil. Finalizar. Agora, vamos em Pipe. Primeiro, eu vou selecionar aqui. Esse diâmetro. Vou colocar 25. Vou arredondar. 25. Eu clico aqui em Holland. É a parede. Por 2. Ok. Eu venho aqui, ativo o sketch. Eu venho aqui em Tubo. Aqui eu tenho diâmetro 22, diâmetro 12 e diâmetro 12. Seria meia polegada, eu arredondei. Aqui 25. 22. Eu venho aqui em Pipe. Join. Diâmetro 22. Vou deixar a parede de 2. Ok. Aqui tem que ser individual. 1 por 1. Seleciono aqui. 22 por 2. Ok. Eu já fiz um cálculo que o tubo fica encostado nesse tubo. Aqui eu esqueci de uma coisa. Editar sketch. Vou selecionar aqui. 20. 20 por 20. 20 por 20. vou parar uma medida aqui e aqui é só para travar aqui só dando as medidas ele vai travando vou deixar assim mesmo para ganhar tempo finalizar agora vem pipe seleciona aqui 12 por 2 vou deixar assim ok pipe novamente 12 por 2 o que aqui diâmetro 16 vem aqui 16 por 2 estou arredondando as medidas seria 5 oitavo e a parede 2 agora eu venho aqui retangular pattern seleciona a feature seleciona a direção vou selecionar esse eixo aqui aqui vão ser 9 space é 200 9 por 200 ok ele já faz certinho é muito legal esse comando origem eu vou vir aqui offset plane vou vir para cá 600 ok vou selecionar esse plano botão direito cria disquete vou aqui projetar geometria seleciono ok vou fazer uma linha desse centro pra baixo botão direito construction essa medida é 28 e meio vou fazer uma linha aqui vou fazer uma linha aqui midpoint esta linha nesse ponto 200 outra linha seleciono midpoint seleciono esta linha e este ponto 380 vou fechar aqui essa linha botão direito linha de construção 50 e aqui também 50 digito d vou pegar uma medida daqui até aqui dimension desse ponto até aqui ok ok seleciono dimension daqui até aqui é só para travar o esboço é só dar esta medida que tinha travado é que eu gosto de travar finish agora eu venho pipe seleciono aqui essa medida 32 por parede de 2 32 está pronto eu venho mirror selecionar feature vou selecionar o pipe aqui ou selecione aqui se quiser mirror plane seleciono este plano e do ok agora vou tirar os esboços e a origem botão direito appearance eu coloquei plastic vou colocar essa cor aqui amarelo essa cor aqui poliamide close finalizamos a nossa grade de isolamento é fácil é um pouco trabalhoso mas são linhas é tranquilo o certo era fazer uma capa aqui de borracha encaixar mas eu não vou fazer é muito simples fazer o encaixe aqui e e e e e e e agora o correto é só o dar muito obrigado a todos que estão assistindo as minhas aulas a todas as pessoas que estão enviando mensagens e também a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal alunos amigos e pessoas que estou conhecendo no youtube que se tornaram meus amigos também muito obrigado a todos e até a próxima videoaula e 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